Pode buscar distintas opções, Ronaldinho que se vai só, Ronaldinho! Olá a todos, sejam bem-vindos a um dos mais belos monumentos do futebol. Estamos aqui no Camp Nou, a casa do Barcelona. A terceira jornada, vamos a dizer assim, da 8ª da UEFA Champions League. A primeira e a segunda se jogaram na semana passada, no martes e no miércoles, e esta semana se joga na terceira e na quarta. Hoje estamos com um gran partido, o Chelsea que vai jogar de local no Stamford Bridge, ante nada mais e nada menos que o Barcelona. Si, Barcelona contra o Chelsea, Chelsea contra o Barça. Um partidazo, a verdade. Este é o partido de ida da 8ª da final. Destacar que o Stamford Bridge é um estadio muito difícil para o Barcelona, que simplesmente tem uma vitória. Em poucos partidos que jogaram, o Barcelona ganou só uma vez. Mas como incha do Barcelona, espero que saiba um resultado muito bom. E outra coisa é destacar que Messi nunca fez gol ao Chelsea. Uma das oportunidades mais claras que teve o Leo, ante o Chelsea, foi de penal. E por o que me lembro, o estrelou no palo, e não pude fazer o primeiro gol contra o Chelsea. Este vai ser um partidazo, porque há dois factores muito importantes. Como eu disse, Messi nunca fez gol ao Chelsea, e o Stamford Bridge é um estadio muito difícil para o Barça. Mas esperamos que ganhe o Barça, ou com um empate, com uma vitória de 1 a 0, ou com um empate. A verdade, que me conformo. Em esta jornada de martes, o outro partido que se vai jogar por 8ª de final também da UEFA Champions League é entre o Bayern Múnich e o Besitas. Outro partidazo, a verdade, não sei quem joga de local, mas destacar que são dois partidazos em esta jornada de martes. Este é um de aqueles vídeos onde comento um pouco ao início, e depois direitamente le deixo com o gameplay, agradecer novamente a meu gran amigo Paulo, Paulo Tuve, que espero que já o conheçam, que foi o que me conseguiu o gameplay. Um abraço, a verdade, moitas gracias, estamos juntos como dicen aí em Brasil. E antes de deixarles com o gameplay, les tenho que dizer as típicas 3 coisas de todos os meus vídeos. Uma que tem meu novo canal de Youtube, aqui abaixo, é em colaboración com um amigo onde reaccionamos a partidos do Barcelona, e também subimos gameplays de ProVitam Soccer 2018. E as outras duas coisas, já sabem, uma que tem todas as minhas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, e a outra, eu vou invitar a que ativen as notificações do canal. Sim, essa campanita que vem no botão de suscribirse, bom, ativen lá para não perder nenhum vídeo. Assim que, bom, não tenho mais nada que dizer, espero que ganhe o Barça, um abraço, nos vemos no próximo vídeo, chau, le deixo com o gameplay. Pedro, passou pra frente, tentou achar espaço ali na ponta. Pedro, Pedro! Agora a bola dele. Tá querendo chegar perto da área. Fábregas, agora é com o canter. Mandou a bola para o ataque. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Messi. Não tinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Bola enfiada entre a marcação. Um contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Giroud. Vai descendo ali pela direita. Bela jogada pelo alto agora. Suárez. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Messi. Mandou a bola para o lado direito. Perdeu a bola para o cara correr. Escapou legal. Lindo lance. Tem uma boa chance. Arriscou. Olha a chance. E pesaça do goleiro. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Vai começar outra vez. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma. Eu falei para se não apertar esse botão. Agora ele já mandou a bomba. A chance foi legal. Foi um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. E a bola fica tranquila com o goleiro. Paulinho. Abriu na ponta. Jogada pela lateral. Mandou a bola. Mete a cabeça nela. Espetacular, Rackpitch. Até que enfim o jogo ficou bom para eles neste segundo tempo. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Gulho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. O Barcelona saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele procura o espaço para cruzar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em Messi. Uma defesa espetacular. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Olha que cabeçada. Vai sair o chute. Bateu na trave. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Até agora não surgiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? William procurando opções para o passe. Agora é com o William. William cruza. Era só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Macaiopo meteu para frente. Passou por todo mundo. Essa é perigosa. GOOOOOOOL! Ih, rapaz! Já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo mudou de novo. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi, não. Bela demonstração de habilidade e categoria. O Chelsea está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo o gol de qualquer jeito. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Pô, é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Paulinho tentou jogar dentro da área. Jogou a bola lá pela ponta. Alba. A chance é toda dele. Impediu o ataque adversário. E por muito pouco não somos testemunhas de um incrível virado. E o juiz encerra a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que tem que ir. E o juiz encerra a partida. E tem que ir. E o juiz encerra a partida. E tem que ir. E aquele um mau. Tchau. E tem que ir. Tchau.